Tá valendo? Medley de rua, pega a visão Que é o JC 2020 Medley de rua DJ RF3, pega a visão É Medley de rua E eu quero mais, não posso ficar pra trás Não vou desistir porque eu sei que sou capaz Tô fazendo rima, várias letras da mente Tô fechadão com os loucos Mas com os loucos consciente Então, pega a visão Mas não age com a emoção E o nosso bonde tá contando Todo dia um milhão Que essa aqui é a situação Situação O nosso bonde é o cifrão E minha coroa que me ajudou Hoje tem uma nave que eu dei com muito amor E eu falei pra ela Mãe, eu não vou mais roubar Mãe, não vou mais traficar E eu falei pra ela Mãe, vou tá fazendo assim Escrever uma letra e vou estourar como MC E eu falei pra ela Mãe, eu não vou mais roubar Mãe, não vou mais traficar E eu falei pra ela Mãe, vou tá fazendo assim Escrever uma letra e vou estourar RF3, pega lá a visão É o JC Hoje vou te buscar Se arrumar minha princesa Pode se preparar Você vai no toque das três letras De um dia planejado Só pensando em te trompar Roubou meu coração Eu nem quero de volta Brisei na tatuagem Que você tem no pescoço Cabelo cacheado Deixou o moleque louco Sou grato por tudo que tenho Todo corre por tudo que sonho Já sonhei com você E isso está no... Eu tenho um pouco de vergonha Mas eu consegui falar Brisei na sua tatuagem No seu jeito de andar Morena tão bela Mora na favela Roubou meu coração Tô tentando roubar o dela Sei que é difícil Mas eu não desisto fácil Todos os meus sonhos Vão ser realizados Sei que é difícil Mas eu não desisto fácil Todos os meus sonhos Vão ser Nós dois juntinho Fumar um de frente ao mar Agradecer e a sete ondas pular Eu tenho fé Que a melhora vai chegar PJ, Ellis, Kank, Money pra gastar Nós dois juntinho Fumar um de frente ao mar E fim de ano A sete ondas pular Eu tenho fé Que a melhora vai chegar PJ, Ellis, Kank, Money pra gastar RF3 Pega lá a visão RF3 É o JC 2020 Original é nóis Tu pega a visão É medley de rua Com vocês RF3 É que é só pra gente ficar, tá? Salve, salve rapaziada do canal Medley de rua Essa foi mais uma medley com o Bravo Mais uma medley de rua MCJC Original 1 Segue lá no Insta Só agradeço de coração aí Medley de rua RF3 O que você achou menor dessa medley de rua aí? Teve medley de rua ontem já bateu 30 mil, mano Nossa, valeu Tem que acessar, mano Deixar o like e compartilhar o vídeo pra chegar em todo o Brasil Vamos juntos Já deixa o like, compartilha, manda melhor Salve família Eu mesmo, o menor DF Passa lá na medley de rua Se inscreve, comenta, compartilha, divulga No meu medley de rua Acompanha que vai sair do JC E logo, logo tem mais trabalho Todo mundo que tava esperando aí Em todos os vídeos Quebrada canta Cadê o JC, o Brada canta Quem quiser ver eles também Entra lá no Venem e o Grau Você é esse que tá vendo o vídeo Não desistam dos sonhos Vamos lá Vamos lá Olha o aparelho que tá aí Pega lá, visão, é o JC Hoje vou te buscar Te arrumar, minha princesa Pode se preparar Você vai no toque das três letras De um dia planejado Só pensando em te trompar O pro meu coração Eu nem quero de volta A brisina tatuada